Pois muito bem, meu pequeno gafanhoto, amigo inscrito do canal, Mr. M dos concursos, nós estamos aqui para trazer mais uma informação, falar de concurso público no vídeo de hoje aqui, eu quero falar com vocês, olha só, lembrando, eu estou sempre conversando sobre concursos policiais aqui no canal, é um dos nichos aqui que eu tenho hoje que entre 40 e 45% dos meus inscritos estudam para concursos policiais, olha só o quanto eu alcanço aí a carreira policial, até porque eu estudei para a Polícia Federal, então isso aí também agregou muita gente aí da área policial. E o que a gente traz hoje para vocês é que nós temos o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, com comissão de fiscalização criada, mais um passo aqui para o edital da Polícia Penal do Rio de Janeiro, o edital está iminente, então olha só, O concurso para a Polícia Penal do Rio de Janeiro é aguardado com expectativa e a Secretaria da Administração Penitenciária criou uma nova comissão para acompanhamento do certame, olha só, nova comissão para acompanhamento do certame, tá? A portaria que designou os servidores foi publicada no Diário Oficial do Estado nesse dia 25 de julho, né, inclusive o dia do aniversário aqui das minhas filhas que foi ontem, tá? A equipe ficará responsável pelo acompanhamento, gestão e fiscalização e ao acordo de cooperação entre órgãos e a Universidade Federal Fluminense, que é a organizadora do certame, então, UFF, Universidade Federal de Fluminense, do Fluminense, tá? Do time? Não, é do Fluminense aqui porque é a zona, né, lá onde que é a região. Vale lembrar que a definição da banca organizadora aconteceu em junho, então nós estamos em julho, o mês passado aconteceu a definição da banca e dessa forma o edital da abertura já pode ser publicado. O certame vai ofertar 300 vagas, além de cadastro reserva para a Polícia Penal. O cargo exige um nível superior de formação, o que é ruim para quem é ensino médio, mas é ótimo para quem é nível superior porque restringe a concorrência. Então, nós temos uma concorrência menor do que se fosse nível médio, né? E o salário é bem atrativo, gente. Olha, o salário inicial, então, para a Polícia Penal do Rio de Janeiro, R$ 7.337,00, né? Então, gente, o último concurso aconteceu em 2012, o que é há muito tempo, então é um dos concursos de Polícia Penal que eu colocarei na minha rota de cronograma de estudo, né? Que vai valer a pena você fazer, pelo menos para colocar o seu nome, nem que seja no cadastro reserva da Polícia Penal do Rio de Janeiro. E, talvez, assim, muita gente, poxa, é um estado central, é um estado centralizado, é um estado que fica perto, né? Olha, é um estado que eu preciso, então, que muita gente quer fazer esse concurso, então é interessantíssimo para vocês, né? Daqui a pouco, ó, vou fazer para o Rio de Janeiro. E também pode acontecer de as pessoas fazerem o concurso e depois existirem dessa vaga, né? Então, tudo isso aí pode acontecer, tá certo? Então, a gente traz a informação para vocês aqui de mais uma notícia de concurso de Polícia Penal. Temos a Polícia Penal de Goiás, já aí o edital, temos a Sejus Espírito Santo também, que está aí, né? Um dos concursos com 600 vagas e agora a Polícia Penal do Rio de Janeiro também, que promete um concurso aqui com vagas diretas, cadastro reserva. Então, cara, eu acho o ano, assim, apropriado, né? Para você começar a estudar para a Polícia Penal, para você continuar estudando, para você garantir a sua vaga e ser um concurseiro aí, ser um policial penal, um servidor público. É o ano de 2024, barra início de 2025, será um grande dos anos de concursos públicos policiais, tá certo? Então, se inscreva no canal, não perca nenhuma notícia aqui, no meu, no seu, no nosso, Mr. M dos concursos, o canal do concurseiro, sempre trazendo informação importante e estratégica para você definir aonde que você vai fazer, qual concurso você vai fazer, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle, sempre. Vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal, deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família M-Extreme dos concursos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto